Longa vida aos punks, longa vida aos punks O que eu faço? Não modifique as tomadas Mas nada do que eu faço um pouquinho Dá em volta, vamos a mudar Longa vida aos punks, longa vida aos punks Longa vida aos punks, longa vida aos punks Sou contra o sistema, onde tem opressor Sou contra os boys, que são da sociedade Onde está a sociedade, só quer regras do imposto Longa vida aos punks, longa vida aos punks Longa vida aos punks, longa vida aos punks Não modifique as tomadas Mas nada do que eu faço um pouquinho Dá em volta, vamos a lutar Longa vida aos punks, longa vida aos punks Longa vida aos punks, longa vida aos punks Quando ele era pequeno e era negão Agora me lembranqueceu Ele é um negadão Michael Jackson é o que? Não quer saber do que de mim Ele diz o que de rei Ele sozou por de rio Com a linda peste, ele te engadou Porque ele é viado O caso não durou Michael Jackson é o que? Não quer saber do que de mim Ele diz o que de rei Ele sozou por de rio Ele odeia a sua essa E é um otário O seu sonho é agarrar E que bate atrás do armário Mas o que é que o rei Quer saber do que de mim Ele diz o que de rei Ele sozou por de rio Quando ele era pequeno Ele era negão Agora que ele lembranqueceu Ele é um negadão Michael Jackson é o que? Não quer saber do que de mim Ele diz o que de rei Ele sozou por de rio Com a linda peste, ele te engadou Porque ele é viado O caso não durou Michael Jackson é o que? Não quer saber do que de mim Ele diz o que de rei Ele sozou por de rio Ele odeia a sua aça E é um otário O seu sonho é agarrar E que bate atrás do armário Michael Jackson é o que? Não quer saber do que de mim Ele diz o que de rei Ele sozou por de rio Um, dois, três, quatro Grande sociedade que não quer nos acolher Grande sociedade que só quer nos fuder É muito preconceito É muito preconceito Maldita sociedade que só quer nos fuder Sociedade falida Sociedade fodida Sociedade falida Sociedade fodida Policia babaca Todas engasadas Segredos mentirosas Pessoas falsas Cristo que suja Nossa sociedade Cegos dos políticos E todo infinitário Sociedade falida Sociedade fodida Sociedade falida Sociedade fodida Sociedade falida Sociedade fodida Sociedade falida Sociedade fodida Policia babaca Podem engraçada Segredos mentirosas Pessoas falsas Cristo que suja Nossa sociedade Cegos dos políticos E todo infinitário Sociedade falida Sociedade fodida Sociedade falida Sociedade fodida Teve Parece que mais No esse momento existe mais Ninguém pode sobrar Ninguém pode sobrar Tamos muti pedi A liberdade está no ar Os bandos se reclamando A anarquia está chegando Tudo está mudando A anarquia está chegando A política não nos bate mais Os bandos nos tem demais A anarquia no coração A liberdade pra noção A liberdade está no ar Os bandos se reclamando A anarquia está chegando Tudo está mudando A anarquia está chegando A política não nos bate mais Os bandos nos tem demais A anarquia no coração A liberdade pra noção Para acabar com a pobreza Duas anarquia Para acabar com a política Duas anarquia Para acabar com a política Para acabar com a anarquia A solução do mundo é A anarquia Queremos anarquia geral Queremos anarquia formal Queremos anarquia total Queremos anarquia geral Queremos anarquia geral Queremos anarquia geral Queremos anarquia total Queremos anarquia geral Para acabar com a pobreza azua, anarquia Para acabar com a política urbana, anarquia Para acabar com a polícia porta, anarquia A solução do mundo é anarquia Queremos anarquia geral, queremos anarquia contra o mal Queremos anarquia total, queremos anarquia geral Cadê a liberdade, roubada de nós? Foi militar e fútil, não brigam assumindo Roubaram o direito, cada um escolher O que quer fazer, quando faz 18 anos Militares, filhos da puta, fluirão no Brasil Femmes, merda, respeitam o civil Militares, filhos da puta, respeitam o civil Eu quero que vocês vão pra puta que pariu Cadê a liberdade, roubada de nós? Foi militar e fútil, não brigam assumindo Roubaram o direito, cada um escolher, o que quer fazer, quando faz 18 anos Militares, filhos da puta, fluirão no Brasil Feliz, merda, respeitam o civil Militares, filhos da puta, respeitam o civil Eu quero que vocês vão pra puta que pariu Ela é o turu, ela é o diabo O que quer, é aquela aberração da natureza Ela é o turu, ela é o diabo O que quer, é aquela aberração da natureza Ela é o turu, ela é o diabo Ela é o turu, ela é o diabo O que quer, é aquela aberração da natureza Ela é o turu, ela é o diabo O que é aquilo a belação da natureza Com cara de ir ou não, e desses errados Consegue assustar, até rinoceronte Ela é muito feia, não tem preconceito Mas aqui do lar, tem aqui matar Ela é o turu, ela é o diabo O que é aquilo a belação da natureza Ela é o turu, ela é o diabo O que é aquilo a belação da natureza O que é aquilo a belação da natureza Ei, você, bate o batinho vazio vazio Eu de tudo aceito, eu falo mesmo geral Eis que um batinho, a pronta legal Trazinho no cabelo, e roupa de marca Idiota do playboy, não sabe dirigir Ei, você, bate o batinho vazio vazio Ei, você, bate o batinho vazio Bate o batinho vazio 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 Bate plantando a plantar bananas O banheiro do Batman caiu no chão E sua caneta escoou o banheiro legal Batman! Batman! Batman descansado Bate plantado pela descente Batman me guia dos pássaros Batman vai morrer! Batman legal, amiguinho dos pássaros Batman no cana, amiguinho dos pássaros Prédio alto, onde ninguém alcança Batman tenta plantar bananas O banheiro do Batman caiu no chão E sua caneta escoou o banheiro legal Batman! 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 Batman descansado Batman inventado pela descente Batman me guia dos pássaros Batman vai morrer! Capitalismo não! Capitalismo não! Capitalismo não! Capitalismo não! Capralismo não, Capralismo não! A CIDADE NO BRASIL